Estamos na live, agora, do Web Summit. Olá, sou o Nuno, estamos no Web Summit. Acho que tenho muito jeito para a comunicação social. Devia ter uma palavra para o programa. Agora há tanto. É sério? Claro! Olá, meu nome é Nuno. Bem-vindo ao Web Summit. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!